Eu senti algo muito lindo A mulher solteira que nem tá brinando toda vez É amor, não sei, mas já lançou meu sorriso É amor, não sei, mas me lembrou Quem tá me amar, pode me beijar É amor, não sei, mas me lembrou E se isso tudo vai durar, eu não sei